De todo o meu coração, Te agradeço De todo o meu coração, Te agradeço Deixaste Seu trono de glória E vieste aqui morrer em meu lugar Padeceu por minhas culpas Sofreu por amor Como agradecer a Ti? Não há como agradecer a Ti Como agradecer a Ti? Jesus De todo o meu coração, Te agradeço De todo o meu coração, Te agradeço Deixaste Seu trono de glória E vieste aqui morrer em meu lugar Padeceu por minhas culpas Sofreu por amor Como agradecer a Ti? Não há como agradecer a Ti Como agradecer a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti E a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti De todo o meu coração, Te agradeço a Ti Te agradeço a Ti